Aqui é que da rua é a boca até Se eu já arrumar a minha mulher e banhar Se eu já arrumar a minha mulher e banhar Só dinheiro So, guys, we are now getting bored So guys, test agora Our tablet As pessoas tchamak de pedratega Thank you pigeon company E cao Now, bye bye